Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez o assunto abordado será um review do freio Ruit da Petskly É este freio daqui Este freio é uma versão do freio 8 criada pela Petskly Ele é feito neste formato de forma que ele ajuda a não dobrar muito as suas cordas E criar o famoso efeito twist Ele é um freio leve, pesa em torno de 100 gramas É muito mais leve que um freio 8 normal Também o considera um freio bem resistente Ele tem também algumas funções que o freio 8 comum não tem Como fazer rapel utilizando um cordelete em situações de emergência E você pode escolher o lado que você irá passar a corda Que isso não irá influenciar devido ao ângulo que ele foi feito Por padrão, o freio Ruit vem dentro desta caixinha E esta caixinha vem também com um manual de instruções e um termo de garantia De um lado ele vem trazendo a logomarca da Petskly E do outro lado ele vem trazendo o ano em que ele foi feito O dia e o mês e o lote Aqui nós temos uma comparação de tamanho Por ele ser um freio compacto, ele é muito menor que um freio 8 de resgate Um freio 8 comum e até o hidrobot da Kong Tendo basicamente o mesmo tamanho do freio Pirana da Petskly Segundo o manual de instruções, você pode utilizar este freio fazendo a passada por baixo Ou fazendo a passada por cima do seu freio Você pode utilizar cordas de 8mm até 13mm nele Podendo usar também duas cordas A forma de travamento deste freio não difere de um freio comum Sendo efetuada da seguinte maneira O destravamento é feito da mesma maneira que você faz o destravamento do seu freio comum Em situações de emergência, você pode usar cordeletes também É efetuada a passada da mesma maneira que você faz quando ele está do lado normal Segundo o manual, você pode optar tanto por cima quanto por baixo Com este freio também é possível efetuar a passada esportiva Onde você irá passar uma volta por aqui e passar direto no seu mosquetão Nessa passada, você irá descer muito mais rápido Porém, você não irá conseguir fazer o travamento com facilidade e deverá ter muito cuidado Ele tem a capacidade de suportar até 25KN e não deve ser utilizado com mosquetões de aço Pois ele é um freio de alumínio Utilizando mosquetões de aço, você pode acabar destruindo o seu freio Pois a densidade dos dois materiais são diferentes A Petzli também tem um freio chamado Ruit D01 Este é o D02 O D01 vem com um suporte aqui em cima para você segurar o seu freio Que é um suporte anti-queimadura Fazendo com que quando o freio estiver quente, você pode segurar para não queimar a sua mão Ele pesa apenas 10 gramas a mais do que este É isso aí! Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal Valeu!